Olá, meus amores! Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninos! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Beijo do coração da artesã, que ama vocês de paixão! Dena de já, meus amores, eu quero agradecer todas as minhas escritas, todas as quelas que estão caindo de paraquedas, cai balão, cai aqui na minha mão, que venha se inscrever no meu canal, que venha deixar o seu joinha, que venha compartilhar os meus vídeos com outras pessoas. Muito obrigada! Gratidão mesmo! Eu sou muito grata de coração a todas vocês! E para quem não me conhece, eu sou a Geni, do Ateliê WJ, salada de fruta, meus amores, como sempre! Hoje, meninas, eu só quero desejar uma feliz semana para vocês. Hoje já é na terça-feira, né? Mas uma ótima semana para todas, para todos nós. E mostrar umas comprinhas que hoje eu fui fazer. Estou muito feliz que eu comprei algumas coisas aqui para me fazer minhas bonecas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu vou mostrar as lãs que eu comprei para fazer os cabelinhos dela. Olha, que linda, preta. Meninas, essas bonecas vai ficar um sonho. Vai ficar, olha! Olha que cor linda, meninas! Olha esse rosê. Vai ficar umas princesas. Vai ficar um manche. Olha o vermelho. Olha o roxinho, o lilás. Esse aqui também, que eu amei essa cor. Vai ficar uns cabelos lindos, maravilhosos. O nude, como sempre, que combina com tudo. Esse verde bebê, que vai ficar maravilhoso. E esse aqui. É mais para um rosinha também, assim, mas bem clarozinho. Então, esse aqui é as lãs para nós fazermos nossos cabelinhos. Essa semana, eu falei para vocês que vai ter novidade. Eu estou com um projeto aqui. Estou fazendo um projeto para apresentar para vocês, que vocês vão amar. Agora, vamos para os tecidos, meninas. Olha essa organça, gente. Essas bonecas vão ficar umas princesas. Organça. Olha isso, meninas. Olha isso. Que cores maravilhosas. Olha esse verde água, gente. Olha que paixão. Caiu aqui. Deixa eu pegar. Olha esse azul. Meninas, isso vai ficar muito lindo, meus amores. Agora, vamos para o setinho, que é os forros. Olha o lilás. Olha o azul. Olha o verde. O rosa. Esse aqui, acho que é um meio que amarelinho. E esse é o rosê. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês as combinações. Olha essa organça. Eu vou fazer com esse azul. Olha esses vestidos, gente. Fala sério. Esse roxinho aqui, esse lilás. Olha isso, meninas. Olha. Vai ficar vestido de princesa, gente. Quero fazer essas bonecas que eu quero trazer aqui no canal para apresentar para vocês. Para vocês verem que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso, amarelinho, gente. Com esse aqui. Não sei se está dando para ver direito, mas está, meninas. Depois, quando eu apresentar essas bonecas para vocês, vocês vão ver que coisa mais delicada que vai ficar. Esse aqui, essa organça aqui, eu vou fazer com esse rosa aqui. Olha. Tem dois tons de rosa. Esse aqui. Olha isso, meninas. Olha esse aqui. Organça e cetim. Eu ponho o cetim por forro e a organça a parte de fora. Gente, eu já estou até vendo. Hoje eu nem dormo, meninas, porque eu fico ansiosa demais para fazer. Olha essa organça com esse aqui. Olha isso. Gente, eu estou apaixonada, meninas. Eu me apaixono com o meu trabalho. Essa aqui é a malha cardada, né? Que é para fazer as bonecas. Essa clarinha aqui eu amo de paixão. Vai ficar linda demais. Aqui é para fazer as bonecas. Agora, eu vou mostrar para vocês os tricolines estampados que eu comprei. Que estampa linda. Para fazer roupinha de boneca também. Olha esse, gente. Olha isso. Que maravilha. Olha esse de melancia. Depois vocês vão entender os de frutinha. O que vai acontecer com os de fruta. É a surpresa que eu estou preparando. Olha esse de melancia. Que lindo. Eu vou pôr de frutinha primeiro. Olha esse de maçã, gente. Olha esse de maçã. Tricolines 100% algodão. Que coisa linda. Esses daqui eu comprei lá na loja da Geis. Lá no Brás. Na loja da Geis. Tem umas estampas lindas, maravilhosas. E as meninas que atendem lá, os meninos, são os amores. Eu gosto muito de comprar com a... A dona da loja é a Geis. Os funcionários são maravilhosos. Atendem com muito amor, com muito carinho. E a Samara é a única moça que trabalha lá. Porque os outros são rapazes. Mas a Samara é um amor de menina. Mas ela atende com tanto amor. Com tanto carinho. Que às vezes você entra na loja e você nem vai comprar. Mas o amor que eles passam para a gente. A gente tem que comprar. Então esse aqui é da loja da Geis. Essas estampas. É umas estampas maravilhosas. Olha esse de maçã. Olha esse de laranja. Olha que coisa linda. Também é da loja da Geis, tá? Se você chega lá no Brás. Procura a loja da Geis. Que vocês vão amar. As estampas que tem lá. Os tricolinos deles são maravilhosos. Então esse de laranja está uma fofura. Esse aqui também foi da loja da Geis. Olha esse de moranguinho. Que graça esses morangos, gente. Esse aqui também é laranja e kiwi. E acho que isso aqui é laranja, kiwi. Aqui acho que é cereja. As cerejinhas. Amei, gente. Olha esse de caju. Olha os cajuzinhos. Que coisas mais lindas, meninas. Então esses aqui é o que vai entrar na surpresa do projeto que eu estou preparando essa semana, tá bom? Esses de frutas. Então amei, gente. Amei, amei. Essas estampas. Vai lá na loja da Geis. Procura a Samara. Pra vocês verem. Ou qualquer um que te atender lá. Tem uns meninos lá que são uns meninos maravilhosos. Então essas estampas aqui foi tudo da loja da Geis. Eu amo. Olha esse aqui. Que coisinha mais delicada também. Olha. Então hoje só é pra me estar mostrando esses tecidos que eu comprei. Que eu me apaixonei com as estampas. Olha. E não está caro não, viu? Na loja da Geis está um preço bom. Olha. Comprei muita coisa, viu meninas? Esse daqui também foi da loja da Geis. Esse aqui também é da loja da Geis. Esse aqui também é da loja da Geis. Então meninas, eu comprei muita coisa hoje. Comprei bastante tecido. Amei as minhas compras. Gostei muito das minhas estampas. Foi maravilhoso. Então esse aqui foi a minha comprinha de hoje. Esses aqui são as minhas organza. Que eu me apaixonei por essas cores de organza. Amei, amei, amei. Vou fazer cada coisa linda, gente. E a malha cardada que eu já mostrei pra vocês. É pra fazer as bonecas. Então, minhas amadas, por hoje é isso. Eu queria apresentar minha comprinha pra vocês, tá bom? Eu fiz com todo carinho que eu vou apresentar as bonecas prontas pra vocês. Que vocês vão amar e vão me comprar muito, gente. Vai compartilhando o meu vídeo com outras pessoas. Deixa o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Preciso muito da ajuda de vocês. O que eu puder fazer, meninas, pra ajudar vocês no artesanato, pode contar comigo. Eu faço com amor. Eu faço com carinho. O que eu puder passar pra vocês, eu vou passar. O que eu puder ensinar, eu vou ensinar. Venha pra esse mundo mágico. Esse mundo é só magia. É por isso que eu falo pra vocês. O artesanato é um trabalho, é, mas é uma magia na vida da gente. Porque quando você tá montando as suas peças, você vai criando outras, você vai tendo ideia. A sua mente trabalha assim, só focado no artesanato, criando ideias, criando coisas lindas, maravilhosas. É um trabalho que você pode escolher o que você quer fazer no mundo mágico do artesanato. Você pode fazer boneca, você pode fazer bolsa, você pode fazer chaveiro, você pode fazer almofada, você pode fazer pochete, você pode fazer necessaire, você pode fazer jogo americano, você pode fazer porta-pano, você pode fazer barra de pano de prato. Então, é um mundo rico. Tem várias, várias coisas que a gente pode fazer, a gente pode criar. Então, como eu crio várias peças, então é o meu ateliê, o meu mundinho aqui é uma salada de fruta. Essa semana vocês vão entender um pouquinho da minha salada de fruta, meninas. Porque é um mundo maravilhoso. Então, isso aqui não tem idade. Você pode fazer o seu horário de trabalho, você pode escolher como que você quer fazer, você pode escolher como que você quer vender as suas peças, se você quer vender no atacado, se você quer vender por peça, se você quer colocar uma loja, se você quer colocar uma barraquinha em algum lugar. Então, você escolhe. Esse é o mundo mágico, esse é o trabalho que nos dá possibilidade de escolha. Você é o seu patrão, você faz o seu horário, você calcula os valores que você quer ganhar. Então, você tem essa possibilidade de você fazer essas escolhas. Por isso que eu falo, e não tem idade. O artesanato não é, ah, eu tenho uns 60 anos, eu não pego você, você já passou da idade. Não, aqui de 100 anos, de 90, de 80, de 20, de 10, de 12, entra nesse mundo. Olha que maravilha, olha que coisa gostosa. E sempre tem alguém para te ajudar e para incentivar você a trabalhar. Às vezes você está meia caidinha, tem uma que vai te ajudar a levantar, tá bom? E essa pessoa que pode te ajudar, sou eu, a geni, mas tem outras, muitas outras artesãs. Se você entra no YouTube, está cheio de meninas e meninos fazendo artesanato. Então, venha para esse mundo, meus amores. Hoje, eu só queria demonstrar isso. Estou muito feliz, gente, com essas estampas lindas, maravilhosas. Eu não vejo a hora de começar a cortar e montar minhas peças. Então, assim, é isso que é gratificante para nós. Porque, olha, aqui eu estou vendo esse espanto, estou aqui apresentando para vocês. Mas eu já sei o que vou fazer, já estou criando, já estou imaginando. Já estou imaginando os vestidos das minhas bonecas, como vai ficar nessas organzas. Então, é isso que é gostoso. É isso que é a magia que vem da gente. Que o artesanato nos ajuda, nos capacita, tira pensamento ruim, tira depressão, tira tudo. Tudo este mundo aqui tira. Então, é um mundo que a gente vive tranquilamente e feliz. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, minhas amadas. Tem até uma inscrita no meu canal que ela me mandou um comentário. E ela falou assim, ai, Geni, eu já sou velha. Falei para ela, você não é velha. Você é experiente. E agora, venha para esse mundo, que agora que você vai adquirir sabedoria, experiência e viver. Porque isso aqui faz a gente viver. Hoje eu digo para vocês, tem um problema? Tenho. Tem dificuldade? Tenho. Mas eu vivo. Porque isso aqui é a minha vida. É o meu mundo. É o que eu sei fazer. É o que eu amo fazer. É o que eu quero passar para você. Tá bom, minhas amadas? Conte comigo. Não tenha cerimônia de me mandar um comentário, de me pedir ajuda, de falar o que eu posso estar ajudando vocês. Tá bom? Estou aqui para isso. Beijo. Beijo, minhas inscritas. Beijo, minhas amadas. Cai de paraquedas aqui, meninas. Inscreve no meu canal. Deixe o seu joinha. Compartilha os meus vídeos com outras pessoas. Para que só assim o YouTube venha a entender que meu trabalho está chegando a muitas meninas e vocês estão gostando do meu trabalho. Tá bom, meus amores? Conto com vocês. Menina, me ajuda e eu ajudo vocês. Tá bom? O que eu puder fazer para passar alguma coisa para ajudar vocês, pode contar comigo. Beijo. Tchau, tchau, meus amores. Fique com Deus. E outra coisa, nunca se esqueça. Primeiramente, busca a sabedoria de Deus. Porque é eles que não dão sabedoria. É Deus que capacita cada uma de nós com nossa inteligência, com nossa sabedoria. Sem Deus, nós não somos nada. Eu passo alguma coisa para vocês, mas que o meu entendimento, minha capacidade é o Senhor que me dá. Tá bom, minhas amadas? Nunca se esqueça disso. Então, fique com Deus. Uma ótima tarde. E não se esqueça. Venha, venha, venha fazer artesanato. Conto com vocês. Quero ver o meu canal assim de meninas fazendo artesanato comigo. Tá bom? Olha. Conto com vocês, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau.